Salve, salve jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindaços aqui a mais um vídeo na BlackerLots. Eu sou o Henrique Amaral e hoje vamos fazer aí mais uma das análises aqui dos novos pré-cons de Blumberg que estão chegando aí na mão de vocês, muitas vezes na loja local aí que você frequenta. E hoje eu vou analisar o deck Family Matters, que é o deck da Xenia, né? O deck aí que trabalha bastante, parece trabalhar com a mecânica de tokens, mas ele é um deck meio estranho. Assim, no momento que eu tô gravando esse eu não analisei os quatro, mas já analisei três de quatro. E esse foi o único que me deixou com um sabor estranho na boca. Eu achei o deck meio estranho, então eu vou analisar com bastante carinho pra gente ver se esse deck realmente é viável ou não. E se você já curtiu a proposta, né? Já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá ver se esse deck compensa o seu suado dinheiro ou não. Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Ah, galera, e só lembrando que esse nosso vídeo aqui tá sendo patrocinado pela 3D Universe, uma empresa sensacional que faz as mais belas deckboxes que nós temos por aqui, né? Eles fazem deckboxes com impressão 3D, então a gente tem deckboxes bem resistentes, bonitonas e que comportam muito bem nossas cartas, né? É diferente daquelas deckboxes de borracha, essas daqui são bem mais resistentes, elas não vão esfarelar, rasgar, né? Nem nada do gênero. E você consegue colocar de boa na sua bolsa e não tem problema das cartas caírem e se perderem por aí. Eles também têm modelos que são especiais, que você pode colocar uma estampa, né? Um logo, assim, na sua deckbox, e inclusive, caso você entre no link da 3D Universe tá aqui na descrição e não tem ali um logo, sei lá, que você quer, às vezes quer fazer um símbolo bem específico, você pode entrar em contato com eles e ver se tem a viabilidade deles fazerem uma especial ali com a sua cara, com o logo que você quiser, né? E aproveita que a 3D Universe tá com desconto dentro da própria loja. Nesse exato momento, a 3D Universe tá com 15% de desconto dentro da plataforma, Então, se vocês combarem com mais 10% de desconto do cupomzinho aqui do canal, vocês vão ter um total de 25% de desconto. E como a loja da 3D Universe tá dentro da plataforma da Shubi, lá ainda tem cupons de desconto para frete. Dependendo da sua distância pra loja, pode ser que o frete saia até de graça pra você. Mas, ó, o cupom POLOT12 vale só até o dia 31, isso mesmo, hoje, né? Então, corre lá, ainda hoje, garanta sua comprinha com 25% de desconto, que é stonks demais, né? 3D Universe, obrigado aí por fortalecer mais um vídeo aqui do canal, e agora vamos lá falar sobre o Family Matters. Bom, galera, essa é a caixa do deck, tá? É essa belezinha aqui. E, assim, o comandante eu achei ele bem legal, tá? Caso você não conheça, essa aqui é a Zinha. Ela é 3, mano, ela entra rápido em campo, né? 3 maninha, ela é um 3 voar, ela ganha mais x, mais 0, 1 x é o número de outras criaturas que você controla com poder 1. E as suas criaturas tem Offspring. Offspring é aquela mecânica que você paga 2 a mais pra conjurar a criatura e bota uma ficha em campo que é uma cópia dela, só que a ficha é um barrão. Tinha dois caminhos pra esse deck ser bem interessante, né? Um seria trabalhar com tokens, e um segundo seria trabalhar com criaturas good stuff de custo baixo, que gera algum valor legal, que não tem um poder relevante, mas você consegue extrair valor dessas criaturas com as mecânicas dela e, ao mesmo tempo, você bufazinha. E a Wizards of the Coast foi nesse segundo caminho, o que, ao meu ver, é o mais interessante, de fato, porque se você bota tokens aqui, você, beleza, vai bufazinha pra caramba, vai ter um Voltron legal, que ela já tem invasão de voar, só que você perde a melhor parte do Offspring, que é gerar fichas PTB, né? A própria Usina vai ser a geração de fichas desse deck. Então, realmente, eu acho que a Wizards foi pelo melhor caminho, tá? Mas é lógico que tem aquelas cartas... Tem uma outra carta meio estranha aqui no meio do deck, né? E eu senti falta de cartas que tem ITB de criatoken, né? A gente até tem algumas aqui clássicas, como é o caso do Comandante do Grupo de Cerco, né? Que ele vai criar um monte de fichinho barrão, vai bufar o Comandante, né? Ele é um cara bem legal pra você copiar, né? Com Offspring, né? Você paga sete mandas e vai criar seis fichas... Seis, não. Sete fichas, mais o Seagang 2-2. Então, ele é uma máquina, né? Só que não tem só ele que faz esse tipo de mecânica. A gente tem outras cartas similares com essa, e eu senti que acabou ficando um pouco de fora do deck. E eu sinto que dá pra colocar bem mais coisa legal no meio desse deck. Mas a gente tem coisas novas muito interessantes, como é o caso do Agate Instigator. Esse cara aqui, ele tá caro, tá 40 pila, e basicamente porque ele é uma peça de combo. É claro que ele fica um pouco caro, porque ele não é só uma peça de combo, mas ele é uma peça de finalização, porque ele já tem o Offspring, então você pode jogar ele por quatro manas, e ele cria uma cópia dele mesmo. Quando outra criatura entrar no campo, ele vai dar um de dano a cada oponente. Aquela criatura causa um de dano a cada oponente. Se você bota dois caras desse em campo, é dois de dano por criatura. Então, dependendo do que você faz, se elas botam 20 fichas de uma vez no campo, se você tem dois caras desse, é 40 de dano. Então, ele é uma ótima forma de fechar partidas, e também uma peça pra combos de ETB infinito matar o oponente. Então, ele vai ser um cara que vai ser muito bem procurado, então o preço dele de mercado provavelmente vai ficar carinho. E pra esse deck, é tudo de bom. Já que a gente sempre vai criar de dois em dois as criaturas do deck, graças a Zinia, nem sempre, mas boa parte das vezes. Ele vai ser um cara que vai pingar bastante dano, que é bem legal. A gente tem também criaturas como o Cão de Guerra, que é uma reimpressão, uma carta baratinha, mas ele entra rampando terreno pra gente, e com a Zinia a gente pode rampar em dobro, que é bem interessante. A gente tem o Espírito Altruísta, que também é uma... Essa aqui é legal pro deck, porque se você usa casinha, você cria uma cópia disso. Aí você pode sacrificar ele pra ele destruir pras criaturas, e a cópia ainda fica pra você sacrificar de novo depois. Então, é uma parada bem legal. Tem o Jacked Rapt, que é cartinha nova aqui. Ele tem o Revenals, que ele entra com um X marcadores mais um mais um nele, e se o X é 5 a mais, você compra uma carta. E aí, quando ele ataca, você cria um número de fichas 1 barra 1, igual ao poder dele. Então, ele é uma criatura que seria melhor aproveitada nesse deck, se ele tivesse a geração de tokens no ETB. Mas tudo bem, ele continua sendo uma boa carta, que pode fazer bastante fichas, pro deck gerar bastante valor. Botar o Ornitoptero que gera mana aqui, é justo, né? Justo, o deck não tem verde mesmo pra gerar mana, então... Essa acho que é a melhor carta do deck, disparada, né? Que é o Poliwog Prodigy. Ele é duas mana, um três. Ele tem Evolve, então ele vai crescendo ali, conforme entrar uma criatura com poder ou resistência maior que ele. Marcadores. E quando o oponente conjura uma não criatura, com um valor menor do que o poder desse cara, você compra uma carta. Então ele vai te dar muito, muito draw. Tem o Tetsumezawa chegando aqui, que faz com que suas criaturas de poder ou resistência 1 não possam ser bloqueadas. Nesse deck é muito bom, já que vai ter muita token, muita criatura aqui do deck mesmo. tem um de poder ou um de resistência, então é uma carta legal. O Skycleave, eu acho que é a melhor, assim, reimpressão que a gente poderia ter nesse deck, né? É uma carta sensacional. Ela exila uma não-land de custo 4 ao menos, e aí você bota duas de uma vez no campo, é uma parada fabulosa, né? É sensacional. E o mais legal é que essa carta não devolve o que ela exilou. Ela dá uma token ali de volta, se isso aqui se deixar o campo. Mas o que ela exilou ela não devolve. Então, isso é bem legal. A gente tem aqui o Combat Celebrant, que é mais uma reimpressão muito bem-vinda. Era uma cartinha de quase 20 pila, que quanto mais foi reimpressa, melhor pra gente, né? Ele dá combat extra, esse cara, né? Quando você exaure ele, você desvira todas as criaturas e você tem uma Combat Step, uma Combat Phase extra, né? Depois dessa. E aí você pode bater de novo com as suas criaturas. Isso aqui é ótimo pra fechar jogo, né? Cartinha bem legal. E caso você não conheça, o Exaurir, quando você ataca com a criatura, você pode exaurir ela. Ela não desvira na próxima etapa de desvirar, e aí ela vai fazer o efeito de exaurir dela. Como ela tá exausta, na próxima etapa de desvirar, ela não desvira. Mas depois ela volta pro normal. Então é assim que funciona essa mecânica. A gente tem aqui também o Wrap de Augmentor, que é a cartinha nova aqui, 3 mandam 3, ímpeto. Quando outra criatura com poder 1 entra no campo, ganha ímpeto até o final do turno. E quando outra criatura que você controla entra, se ela não foi conjurada, você bota o marcador mais ou mais 1 nesse cara, e não pode ser bloqueado esse turno. Isso é legal porque você vai criar os tokens da Zinnia, né? Do Offspring. Então esse cara vai trigar pra essas duas coisas, que é bem legal. Só que assim, eu senti que muitas cartas do deck, elas têm poder maior que 1. Tipo, esse aqui é 3-1. Esse aqui é 2-1. Esse aqui é um 2, né? 2-2. A gente tem um 4-1 aqui. Mas, de certa forma, né? Tudo bem. Tudo bem. Porque a gente consegue tirar o valor do Offspring. Só que percebam que no momento que a gente depende mais da habilidade do comandante do que das próprias cartas do deck pra ter um plano de jogo, não tô falando que o deck por si só é ruim, né? Porque tem um monte de criatura legal com um monte de ATB aí. Mas, muitas cartas do deck vão fazer sentido só quando o comandante estiver em campo. Como é o caso desse bichinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá? E aí, a gente passa a depender demais do comandante em alguns momentos aqui. E eu senti que o deck não deu um suporte bom o suficiente pro comandante. Tá? Então, eu acho que tem alguns pontos aqui que realmente o deck poderia melhorar. Mas vamos voltar aqui, ó. A gente tem outra carta nova que é o Curiosity Crafter. Que é 4-1 na 3-3. Voar. Você não tem limite de cartas na mão. E quando uma ficha causa de combate no jogador, você compra uma carta. E de ser criatura, né? Ficha. Tá bom. De novo. Só vai funcionar graças ao comandante, basicamente. Porque tem umas, sei lá, 4 cartas no deck que faz token aqui. Né? A gente tem, tipo, o carrasco enforcado aqui. Tem o implantador de lâmina. Dinheiro tóptero. Tem o bicho aqui que eu falei, o Sigan Commander. Né? Tem um ou outro, assim, que faz token. Mas não é a maioria, né? Então, uma carta aí meio... Sei lá. Não tem, assim, grande excepcionalidade no deck. Só em algumas partes. A gente tem aqui a Mariposa, que também tava cara. Tava mais de 20 pontos. Legal a impressão dela. E ela é muito boa, né? Ainda mais que você vai criar uma cópia dela. Quando uma criatura que você controla sem voar morre, você devolve ela pro campo de batalha com o marcador de voar. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. A Mariposa, ela dá uma proteção muito legal pros criaturas do deck. E como eu falei, tem muita TB forte, né? Que tem um simulacro mesmo. Que a gente compra a carta, a rampa terreno. Criando token dele. Vai fazer em dobro e tal. Isso que é maravilhoso, né? A gente tem aqui o segundo comandante, que é o Arthur. Ou Arthur, como você quiser chamar. Ele é 5,4,5. Ele tem ímpeto. E quando ele e pelo menos outra criatura ataca, você olha 6 cartas no topo. Então você pode colocar no campo de batalha, virado e atacando uma criatura dentre elas. E aí o resto vai ali pro fundo do deck, né? Em ordem aleatória. E você devolve aquela criatura no fim do combate pra sua mão. Pra sua mão. Então ele é um carinha aí pra decks mais agressivos, mid-range e tal. Ele daria um comandante legal. Ele daria um comandante legal. Mas acho que você teria que mudar muito a estratégia do deck, né? Bom, a gente tem que estudar no Sol, o que é bem legal. Ele vai voltar às criaturas do cemitério, né? Tem o do Inferno também, que tem ETB quando entra em campo, dá o dano. Quando entra terreno, se eu não me engano, né? Quando ataca. Ele dá mais dano, né? Então tem umas coisas legais aqui no deck, né? Tem um Spellf aqui que cria tokens. Beleza, né? Bacana. Reclamei que não criava muita token, mas tem esse subplano aqui também. As mágicas eu achei bem coesas, bem legais. Tem boa remoção. Boa remoção. Ótima global pro deck que vomita tokens em campo. Aí o comandante já volta bufado. Né? Ótimo Draw Engine aqui. Aí a gente tem aqui um gerador de token, né? Também que dá um bouncer, né? Dá uma criatura de valor X pra mão do dono. Aí você cria um monte de ficha, também é legal, né? Tem Drawzinho. Tem Drawzinho também. Tem coisa pra voltar as criaturas do oponente pra mão. Tem global. Tem aqui outra global que cria token também. Essa aqui não é global, não. Essa aqui é o Reanimate. Isso aqui volta todas as criaturas do cemitério pro campo e elas viram espíritos um barrão. Isso aqui é maravilhoso, sensacional. Ótima carta. Tem aqui essa... Essa aqui é nova, né? Essa global, essa calamidade. Então eu vou dar uma checada aqui pra ver se eu tô falando. Grosélia. É nova, exatamente. Show de bola. Ela é uma 7 mana com Convoke. E o mais legal dessa carta é que ela dá 6 de dano em cada criatura virada. Então você vira todas as suas pra convocar e dá um danão em todo mundo. A gente sabe que no Commander nem sempre o 6 de dano é o que vai matar todas as criaturas. Mas, às vezes, ajuda contra aquele deck de tokens, deck de um monte de bichinho, né? Então é uma carta útil. Gostei dessa global. Gostei bastante. Tem outra Draw Engine aqui também, né? Que você pode... Que reduz o custo pra criaturas. O Dusk dá uma carta que eu gosto muito, né? Destrói todas as criaturas com poder 3 ou maior. Como vocês viram, as criaturas do deck é tudo de poder pequeno. Os mais poderosos do deck é poder 4, no máximo, né? Então o Dusk é muito legal pra isso. Vai dar essa limpada no campo só das criaturas poderosas, né? Pedras de humanas do deck estão muito boas. Anel Solar, Felwar, Pedra da Mente, os 4 Cinetes, né? E tem o Elm Multiplicador ainda aqui. Era uma cartinha que já foi cara. Depois de vários reprints, ela tá com um preço bem legal agora. E o legal do Elm é que você pode copiar a lendária com isso aqui. Todo início de combate você cria uma ficha que é uma cópia da criatura equipada. Mano, você bota isso aqui na zinha, né? Você vai ter duas zinhas, mas X mais 0 em campo vai ser uma loucura, né? Ou então você pode pegar outras lendárias no meio do deck, né? Então é um multiplicador bem legal. Assim, nesse deck vai ser uma carta quebradíssima, fortíssima? Não. Até porque a zinha, você só vai conseguir copiar a zinha bufadona. O Offspring não vai acumular. Na verdade vai acumular, né? Você vai poder talvez pagar Offspring 4 com duas zinhas? Vai. Mas eu não sei se é tão viável assim quanto botar o Elm é o multiplicador em outros comandantes possíveis, né? Mas é uma carta bem legal, né? É um ótimo equipamento. Encantamento a gente tem aqui o Fortune Stellar, que é a cartinha nova aqui, né? Ele é uma mana. Isso aqui é de subir de level, né? Você pode olhar o topo do deck, quando ele entra por uma mana. E por quatro mana você manda o level 2. E aí quando você casta uma mágica esse turno, você pode... Calma aí. É. De acordo... Se você tiver jogado uma mágica esse turno, você pode jogar cartas do topo do deck. Meio mais ou menos? Meio mais ou menos. Porque você tem que gastar uma mágica na mão pra poder trigar esse efeito. Mas tudo bem. Beleza. Aí o level 3 por 3 manas, as mágicas que você joga de qualquer lugar que não seja a sua mão, custa 2 a menos. Aí isso aqui fica muito legal. Se você pega o level 3, essa carta fica sensacional. Não é à toa que ela tá 40 pila também quase, né? Então é uma carta muito boa. Tem o Bident de Taça pra você comprar cartinha quando os bichos batem. Inclusive essa arte aqui é a minha favorita. Tem o Icon Assault aqui também, que suas criaturas vão ter mineis por 5 mana. E quando você ataca o jogador, você escolhe uma não ficha criatura que tá atacando aquele jogador e cria uma ficha que é uma cópia dela e ela vira um barra 1. Então é mais uma carta aí que trabalha com a mecânica de deck de tokens, de botar bicho barra 1 em campo e tudo mais. Inclusive a tokens aqui quando bater em campo, vai dar mais ou mais 0 ali pro seu comandante e por aí vai. Então essa carta é bem legal. Ela não tá cara não, né? Não tá 16. Mas é uma carta bem maneira. Principalmente por dar mineis pra suas criaturas, que é uma ótima evasão. Se você bota um monte de criaturas em campo e bate pro midis, a chance de você levar o jogo é alta, né? Tem ainda aqui o Murmuration, 5 mana, que vai fazer suas aves ganharem mais ou mais 1 em Vigilância. Eu me empolguei muito com o Blum Burrow em montar um deck de aves, porque eu sempre quis ter um deck de aves de Sky. Desde a época que eu jogava em Vestida, que a gente teve um tipal de aves mais ou menos começando naquela época, né? Eu só não montei agora em Blum Burrow o deck de aves, porque eu já tinha gasto muita grana com o meu deck do Kudo. Inclusive tá aqui do meu lado, tá sempre aqui meu fiel escudê. E também porque eu comecei a montar um deck Pauper. Olha, que tá aqui na minha caixinha. Meu deckzinho Pauper. Então, gastei muita grana esses dois últimos meses. Então, vou esperar pra eu montar o deck de aves no futuro. Mas isso aqui, além disso, no começo da Instep, pra cada mágica que você jogou esse turno, você cria uma ficha de aves 1-2 com o VAR chamado Stormcrow. Uma cartinha clássica aí do Magic do passado, que é o Stormcrow, né? Que você criava cópias do Corvinho e tal. Achei bem legal a referência, inclusive, aqui. Bom, vamos ver a mana base? Como é que tá? Caminho da Ascendência. Nesse deck aqui, a gente não tem muitas aves no meio do deck, mas o comandante não é só ave, né? É uma ave bardo. Tá, o caminho da Ascendência vai ser praticamente aqui uma torre de comando que entra virada. Pro deck três cores não é ruim. Não é ruim. Em algum momento, você pode baixar uma ave e dar evidência. Em algum momento. Ou quando você jogar seu próprio comandante, né? Não é ruim, não. Mas nesse deck não vai ser muito bem aproveitado. Dual que entra em pé. Terreno que cria token. Maravilhoso. Dual que entra em pé. 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 Material que entra em virado. Tudo bem. Terrenos básicos. Pomar exótico. Dual que entra em pé. Outra que entra em virado. Dual que entra em pé. Dual que entra em pé. Dual que entra em pé. Outro que entra em virado. Dual que entra em pé. Dual que entra em pé. Os três templos devem estar aqui. Eles entram virado. Eu não sou muito fã, né? Mas, ó, eles não colocaram as mãos excelentes nesse deck. Já é uma avança, de certa forma. Tem a Terra de Desenvolvimento que eu odeio. Tem Vastidão também que eu odeio. Tem a Torre de Comando, que é o melhor Terreno do Commander. E, por último, outra Dual que entra em pé. Cara, até agora... Tem seis duais aqui que entram virada. O resto é tudo que entra em pé. Melhor base de mana de todos os pré-cons que eu analisei até agora. Lembrando que falta o último ainda pra eu analisar, né? Mas, até agora, essa é a base de mana, assim, mais sensacional que eu vi nessa leva de Blambore. Um monte de Dual que entra em pé. Maravilhoso. Assim, o deck, ele tá modesto. A gente pode ver que em singles ele tá com preço razoável. Quase R$600. E, ó, vamos passar aqui. Aqui, ó. O deck, ele tá por menos de R$300. Isso aqui é um preço que eu gostaria de ver em todos os pré-cons, né? Mas a gente sabe que a lei da oferta e demanda nem sempre vai funcionar pra gente dessa forma, né? O deck de skills tá bem mais caro, mas porque todo mundo quer deck de skills, né? Então, acaba ficando mais caro. Mas, olha. O preço do deck tá muito bom. Ele tá bem montado, né? E eu acho que é uma bela aquisição pra quem tá querendo começar no commander, pegando um deck mais genérico, de certa forma. Até porque esse deck não tem uma grande estratégia. É baixar bicho, fazer TB acontecer, criar token, bater, né? Eu gostei bastante da forma que esse deck funciona. É um clássico mid-range que gira bem em torno do comandante. E a minha única crítica aqui é que faltou umas ferramentas pra proteger o comandante de alvos. A gente tem várias coisinhas aqui pra dar indestrutível e tudo mais no meio do deck. Mas cadê as botinhas? Uma grevas faiscantes aqui, uma bota pé ligeiro, pra evitar que o comandante tome os exílios, né? E fique em campo fazendo os nossos off-spring. Eu sinto que faltou isso. Se você comprar esse deck, garanta uma bota pé ligeiro, uma grevas faiscantes pro seu deck. Que esses dois equipamentos aí vão ser imprescindíveis pra sua zinia jogar com tranquilidade, né? Bom, no geral eu gostei do deck. Eu acho que ele tem uma nota em... Eu ia ficar entre 7 e 8 de 10. Eu vou dar um 7,5 pra esse deck, né? Um 7,5 de 10. Eu acho que ele tá bem legal, bem montado. Custo-benefício do deck tá excelente, né? Ele vale quase metade pra você pagar nele do valor de singles dele no mercado. E o ponto mais interessante aqui é que ele tá abaixo de 300 reais. O que é um ótimo ponto pra quem tá querendo começar muitas vezes no Commander aí, sem gastar muito. Até porque a base de mana desse deck tá tão boa, tão bem montada, que muitas vezes se você for montar um deck por conta própria, talvez você não consiga montar uma base de mana tão bacana assim, gastando pouco. Então o deck compensa muito aí. Pra quem tá querendo muitas vezes um deck novo ou começar no Commander aí, né? Então eu gostei bastante desse deck. Bom, galera, só lembrando. Acabando essa nossa análise aqui. Se você quiser continuar batendo papo comigo a respeito dos decks, é muito simples. Você pode vir lá no nosso Clube da Lotus, o grupo secreto do canal do WhatsApp. Pra participar lá é muito simples. Você pode escanear o QR Code que aparece na tela, clicar no Seja Membro aqui do YouTube, ou ainda na descrição tem o link do apoio-se do canal. Qualquer um desses lugares leva pras regras de como faz pra você participar lá do Clube da Lotus. Onde além da gente bater papo, a gente marca a missão de Commander, partida na Arena e muito mais. Não esqueça de conferir os patrocinadores na descrição. Temos aqui a 3D Universe que tá patrocinando esse vídeo. Além da Magic Domain e da Liga Magic. Todos eles com cupom de desconto ou cuponzinhos ali pra você resgatar alguma coisa legal dentro da plataforma deles na hora de fazer sua compra. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E Blacker Latos desligando! E Blacker Latos desligando!